E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco toda sua escliva e certeiro Fala aí, cambada! Beleza? Aqui nós falando é o Patife, estamos aqui novamente com Overwatch No vídeo de hoje, trarei o guia de Winston, sim, o macacão da bola azul, esse maluco aqui é o bichão mesmo doido Ele é bom pra caralho, a gente tá a defender tempo de partida aguardando, eu não sei se já começou, não sei o que tá acontecendo Acho que agora vai começar de verdade, agora vai começar de verdade, jovens Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a vocês pelo feedback nos vídeos aqui de Overwatch Sempre muito positivo, sempre muito bacana e eu tô muito feliz porque, por exemplo, agora eu não ia gravar Overwatch Eu abri os dois últimos vídeos de Overwatch que eu não tinha lido os comentários ainda E só comentário legal e só pedido de dica e tal Então, pô, eu fico feliz para caralho, né? Não tem como expressar isso, pessoal falando que eu tô jogando bem e tal Eu confesso, vocês do Overwatch são os primeiros a saber, eu tô tentando mudar um pouco a imagem do canal Parar com esse negócio de ser o cara que só perde, sabe? Tentando começar a trazer um conteúdo aí com um pouco mais de vitórias e tal E o Overwatch foi um jogo que eu peguei muito bem, que eu aprendi a jogar muito rápido E a gente vai começar agora de Winston Winston foi um dos primeiros personagens que eu comecei a jogar porque ele é bem fácil de jogar Por quê? O tiro da esquerda da arma dele segue Então isso aqui, ó, isso segue o seu inimigo, se ele tiver num raio legal Ele é um personagem bem legal Olha isso, é um macacão, mano, um gulilão louco, agressivo O E dele é um escudo muito fácil de usar e muito funcional O que mais temos pra ele? Então tem... O shift dele, que é o salto, é muito divertido Você, às vezes, tem um grupo de inimigos e eles fazem assim, ó E começa a dar dano loucamente nos caras, que funciona muito bom também Cara, é um personagem muito legal Ele lembra muito o Fera do X-Men, tá? Escudo, estratégia do escudo, isso é importante eu vou passar pra vocês Onde usar? Em lugares que não vai proteger só você Ele vai fazer um domo, né, de escudo ao seu redor Ele vai te proteger com certeza Mas, lembre-se de proteger o seu time, tá? Isso é muito importante Beleza Ó, já travamos já o processo dos caras aqui, ó Ó, eles dando a volta, não, beleza Vamos ficar meio que escondidinho Ó, peraí, deixa eu tentar dar a volta aqui por trás Pera, eles estão por aqui que eu tô ligado, ó Vamos por aqui, vamos por aqui, vamos por aqui Ó, meu tiro seguindo Opa, ferrou, 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 só corre Então, vocês viram que o meu tiro segue, vocês entenderam, né Só que o cara ali tava com suporte Então eu precisei recuar, foi a melhor ideia, foi recuar Por enquanto estamos protegidíssimos aqui Tem sniper mandando bala ali no nosso negocinho Uou Vou pegar esse aqui Caralho, recarguei a arma na hora errada Opa, passou gente lá, ó Pra cima dele, hein Cara, vantagem do Winston Ele é tanque, isso é bom pra caramba O tiro dele segue, é bom pra caramba Ele é rápido, isso é bom pra caramba O escuro dele é bem OP Vamos no suporte, no suporte, no suporte, no suporte, no suporte Larga o cara, vai no suporte, vai no suporte, vai no suporte Boa, garoto Pegamos o suporte, é isso aí Não deu, não deu, não deu, não deu, não deu Peguei, 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 peguei Ah, filha da puta Eu errei muito, velho Esse tiro nosso a gente não pode errar tanto Porque ele é automático, tá ligado Olha, caralho, o Reaper joga muito, velho O cara tem uma mira absurda esse Reaper Vamos lá de novo pra treta Cara, já deu pra se ligar Ele é um personagem muito simples de jogar É escudo na hora certa, no lugar certo É usar a arma dele, mano Boost até você matar o cara É você guardar o ult dele Que hoje ele é bem legal Só falta realmente mostrar o ult Eu acho que assim, a gente já conseguiu cobrir bem o personagem Ele é muito forte Incomoda pra caralho Se você já jogou contra o Winston Você sabe porque ele incomoda pra caralho Porque o tempo inteiro Anulei a Sniper Ele incomoda o tempo inteiro Porque, mano, às vezes você tá de boa Meu tiro é mais... Ah, filha da puta, fugiu, velho Malandríssima, malandríssima, diabens Olha lá atrás, ó Pegamos Beleza, recarrega aqui Ô, Tracer, você é rápido Mas eu acho que talvez eu tenha vantagem Em cima da Tracer eu acho que eu tenho vantagem Tô com ult Bosta Calma Usar ult no suporte Ult no suporte não Tô dominando Tô dominando, tô dominando, tô dominando Tô dominando Calma, eu preciso usar minha ult no momento certo Beleza, matamos o outro Vou esperar eles entrarem na base pra eu usar a ult A ult você fica tancão e forte pra caralho Fuck Tentei ir pra cima do anjo mesmo assim Não tô conseguindo falar muito Realmente é um personagem que Você tem que ficar muito ligeiro Porque se você errar é muito prejuízo, mano Tá Eles não tão chegando muito bem ali O que eu precisava fazer agora é ultar na hora certa, né? Talvez eu consiga, peraí Deixa eu conseguir Ah não, meu Deus do céu O antivírus filha da puta Caralho, estarei o antivírus ontem, mano Vai, vou mutar Dominei, beleza Limpei Eles tão preocupadíssimo Eles não vêm pra cima de mim nem fudendo Não consegui fazer muita coisa, não Sozinho ali foi foda Tinha o que fazer muito ali, não, né? Bom, eu vou me perdoar Porque na real Eu consegui segurar o negócio sozinho Como vocês viram Eu utei ali no meio Os caras todos fugiram de mim Porque você fica muito forte com o contato Dois tapões você mata o cara E você fica muito resistente Ó, meu time conseguiu segurar, velho Meu time conseguiu segurar Os caras tão na última etapa ali No último trecho do Da base A Mas eu acho que, mano Já seguramos, hein? 40 segundos, velho Se a gente caprichar aqui Não tem muito erro, não Ó, tem diva ali dentro Opa Filha da puta Tinha acabado de spawnar, mano Que raiva, velho Ataca Foi uma partida muito boa de novo, não Velho Foi uma partida razoável Filhas da puta Dominaram Não sei que isso ia acabar, mas não Tá sendo uma partida razoável Não tô jogando muito bem A carga se movendo Na real me ajuda um pouco Fica um pouco mais fácil Defender a carga andando Do que a área Vamos tentar chegar lá rapidão Cara, ele é bem legal É bom sempre falar Que ele é um personagem bem legal Tá, aqui é o checkpoint final Dá um shift Porque dá tempo de recuperar Até eu chegar lá É bom você ter sempre o shift, viu? É uma movimentação muito foda Que o Winston tem Que os personagens não tem Bom, agora aqui eu vou fazer o seguinte Eles estão empurrando Estão quebrando meu bloco Quebraram Puta que pariu, mano Pegar o suporte Tem que pegar o suporte Tem que pegar o suporte Tem que pegar o suporte Ah, fuck Ainda consegui? Não Merda Tem que matar o suporte Mano, quem mais está enchendo o saco No time dos caras É o suporte deles É a Fate Então meu alvo agora vai ser a Fate Velho Eu vou ter que tancar o dano Até chegar nela E até matar ela Porque ela está levando O time dos caras muito bem Velho A gente está perdendo muito tempo Tendo que matar a Fate E não está conseguindo Os jovens Então aqui na real Eu não estou conseguindo Usar muito bem As minhas habilidades Até porque meu time Está mega no lado Pela Fate Eles estão marcadinhos ali Não adianta ir na D.Va Não é meu alvo Ela está por aqui Se eu consigo matar ela fácil Sem vida nenhuma Vamos aproveitar Está sem vida nenhuma É a D.Va Ela está sem o escudão Vou dar a volta para aqui Cadê o anjo? Já estou vendo o anjo ali Caralho Filha da puta Mas deu para matar a Fate Beleza Porra Que merda Mas não Fui bem Fui bem para caramba Só de cobrir um pouquinho a Fate Já ajudou para caramba Só de matar ela Ela está tendo que voltar Agora O time deles está muito enfraquecido Porque Ah, mas eles estão quase chegando No checkpoint Caceta, caceta, caceta Vamos lá time Caraca, velho Eu preciso chegar lá de novo Focar na Fate, mano Focar na Fate Faltam 60 segundos Não vou nem vir aqui Porque não vai dar não Está uma porrada Dá a volta por fora Foca no anzinho Foca no anzinho Ele está empurrando essa porcaria Já era Paramos Travamos o negócio Vamos ficar aqui um pouquinho segurando Pera Pera aí Estamos empurrando de volta Muito bom Muito bom, jovens Vai dar para ganhar Faltou 30 segundos Já é Vou ficar aqui Tancando o bagulho Opa Ult do 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 cowboy Seguramos, velho Na moral Boa, garoto Xablau, jovens Aí sim, garoto E é assim que vamos finalizando mais esse vídeo O guia de Winston Personagem bem basicão Mas bem divertido de jogar Muito fácil Tancão Ajuda pra caramba o seu time Então assim, é necessário Pô, quero ajudar meu time Que personagem eu vou Não sei o que Não tem tanque Winston É um dos tanques iniciais mais fáceis de jogar Olha esse maluco, velho Olha isso Olha eu dando tapa nele Olha eu ali, ó Eu ali, ó Sentei tapa, velho No maluco No meio da ult dele Muito boa a partida, jovens Ó, dando bloqueado ali Ganhei ponto pra cacete Eu vou até votar no Deixa eu ver em quem eu vou votar Eu queria votar no Eu vou votar em mim Porque foda-se Tem que se dar moral Né, jovens Gostou do vídeo? Quer mais Overwatch? Avalie positivamente Deixando seu joinha Seu favorito Compartilhe esse vídeo Para mais pessoas Para que eu continue trazendo Mais e mais conteúdo Beleza, jovens? A gente tá entrando Numa área de guias agora Que eu não manjo muito bem O Insta é o último Que eu sei jogar bem Que eu sou realmente Influente na vitória com ele A partir de agora Eu começo a jogar Com os caras Que eu não manjo tanto Mas ainda vai ter Conteúdo cobrindo Todos os personagens Depois disso A gente começa a trazer Gameplays aleatórias Jogando só pra se divertir Beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado Até esse vídeo até aqui Beijo no popote Na nádega direita Aquela mais depiladinha Mais bonitinha Tchau, gente Até mais Abraço Até a próxima Fui